O sol vai se esconder e a lua vai sair A noite vai chegar e a terra vai dormir Pra enfeitar o céu, estrelas vão brilhar E os rios continuam indo atrás do mar São poucas feito fera, dividido a fome O homem atrás da vida e a vida atrás do homem A chuva faz barrar, fimou o desabar E os rios continuam indo atrás do mar Se o grito pela vida é a porta de saída Por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si E Deus por nós Se o grito pela vida é a porta de saída Por que calar essa voz?